Vamos falar sobre o futuro agora? E a pergunta pra vocês agora é Gente, o que a gente pode esperar do futuro da educação e do futuro do trabalho? Futuro da educação, gente Gente, uma coisa que eu posso falar pra você é que as faculdades estão desesperadas Elas estão quase sem esperança Tá sendo muito difícil, principalmente com essa questão da pandemia Acelerou muito um processo que eles já temiam O que acontece, gente? Hoje eu posso estudar em Stanford, em Harvard, em Yale Nas melhores faculdades do mundo Com os melhores professores do mundo Graças a esta tecnologia que estamos utilizando agora Tanto que temos pessoas do mundo inteiro aqui nos acompanhando Do Japão, Colômbia, Peru, Canadá, Europa Quase todos os países, África, enfim Ali tem até do Japão, tem da Inonésia Enfim, você pode aprender com os melhores profissionais em cada área E isso está dando um baita baile nas universidades As universidades hoje brigam pra terem esses melhores profissionais Pra que esses profissionais façam seus cursos online também A PUC, uma das faculdades mais famosas aqui do Brasil Que tem em várias regiões Hoje tem o seu programa online também Hoje eu já fiz vários, alguns cursos na Universidade da Califórnia Já fiz em Harvard e em Stanford também Cursos que hoje muitos são gratuitos E aí, como é que você faz? O curso é gratuito? Como é que você vai competir? Eu posso ter aula com o melhor professor do mundo Aquele conteúdo, o curso é gratuito E aí? Pra que serve a faculdade, então? Então as faculdades estão morrendo de medo E morrendo de medo por quê? Eu tenho vários alunos, gente Que decidiram não fazer faculdade E não é que decidiram não fazer faculdade E falaram, não, vou viajar o mundo E tirar um sabático Que isso, eles sonham, né? Eu sonhava com isso também Não, eles decidiram não Eu vou sair daqui e vou começar o meu negócio Sozinho Hã? É? É? Não, vou tentar, tá? Tô com essa ideia, assim E, gente, hoje a gente tem alguns casos de sucesso De empreendedores com 17, 18 anos Quer dizer que esse é o caminho? Não, esses meninos já eram bons Antes de decidir não fazer faculdade Assim como o Bill Gates era Assim como o Mark Zuckerberg era Como o Steve Jobs era Eles eram bons Eles já faziam coisas Eles já tinham ideias Eles já pensavam Eles já criavam Antes de decidir largar a faculdade Esses caras largaram a faculdade, né? Então eles já eram bons Quando meus alunos falam sobre Bill Gates Steve Jobs E trazem gamers famosos ali Que não fizeram faculdade Não estudaram E hoje são ali bem-sucedidos Tem dinheiro, né? Que isso é importante pra eles Na visão deles, desses meus alunos Eu mostro que esses caras Estão show Vamos investigar E a gente vai investigar E a gente descobre que esses caras Já eram bons antes E eles percebem Muitas vezes Nem sempre Mas muitas vezes eles percebem que Cara, se ele não começar a ralar Não é não fazer a faculdade Não é um curso Ele precisa fazer alguma coisa E colocar em prática E transformar esse conhecimento Que ele já tem Porque ele já tem conhecimento Em algo útil Então é Quando a gente começa com Esse discurso de olhar Pra isso que ele admira E mostrar que Beleza, cara Essas pessoas Conseguiram transformar O que elas já sabiam O pouco que elas já sabiam Em algo útil Como que você está transformando O conteúdo que você já tem Em utilidade Porque o ponto é A gente não sabe O que a gente vai usar Como eu falei aqui antes Mas o que eu faço Eu olho e falo Como que eu vou usar E é essa a pergunta Você, mãe pai responsável Inclusive pode tatuar no braço Se você quiser Ou põe num postiste na parede Escreve, imprime num papel Inclusive lição de casa De hoje pra vocês é Como que você vai usar Esse conteúdo Imprime essa frase Cola em algum lugar De tirar uma foto e me manda Que eu vou ficar muito feliz Porque a pergunta Que você tem que fazer é Não é se isso é útil ou não É como eu faço isso ser útil Como que eu posso usar Esse conteúdo aqui Como que eu posso usar Minhas aulas de história Como que eu posso usar Minhas aulas de geografia Minhas aulas de química Como que você pode usar E você vai provocar O seu filho Pra que ele pense E quando ele encontrar As respostas dele Ou quando ela encontrar As respostas dela Pra como que ela pode usar aquilo Aí você ganhou o dia Aí valeu a pena, gente Tá, por quê? Porque no futuro, gente As faculdades Como elas Como nós conhecemos Como você talvez tenha frequentado Como eu frequentei Não vão existir mais Não vai ser desse jeito A faculdade pode ser sim Um lugar de troca de experiências Que esse é o grande valor Da faculdade Na minha opinião É o lugar onde você conhece Outros universos Porque a gente cresce Numa bolha, gente A gente cresce ali No nosso bairro Na nossa comunidade E quando você vai pra faculdade Você é obrigado A trocar experiências Com outras pessoas E a faculdade É esse primeiro ponto de troca Que é muito positivo E as boas faculdades Estão promovendo Cada vez mais isso Esse networking Essa interação Mas hoje O seu filho pode estudar Com quem ele quiser Onde ele quiser Só tendo uma conexão De internet E Pra você ter uma ideia, gente O Google Fez uma faculdade deles Um programa de formação De seis meses Seis meses Não quatro, cinco, seis anos De faculdade Um programa de formação Do Google Que se você fizer Qualquer um pode fazer Acho que só precisa ter Mais de 18 anos Se você fizer Você ganha um certificado E pro Google Esse certificado Tem o mesmo valor Que um diploma universitário Então você vai concorrer Pra uma vaga Normalmente uma criança Sai da escola com 18 anos Entra na faculdade Aí são quatro anos Vai se formar com 22 O seu filho de 22 anos Que terminou a faculdade Se quiser trabalhar no Google Pode concorrer com Alguém de 18 anos e meio Que fez ali O programa de formação Do Google Se dedicou Conseguiu o diploma Porque talvez o sonho Fosse trabalhar no Google E ó gente O Google Não é qualquer empresinha não Então vamos combinar Eles são enormes E não é só o Google Tem todo o conglomerado Do Google ali Uma vez que você entra Você pode não sair mais Outra coisa Você pode Já falei das faculdades internacionais E hoje A gente tem cursos E formações Com os profissionais Diretamente Então Pra muitas empresas Não importa Se você fez faculdade Ou não Como eu falei Em 2017 A Natura fez um processo Seletivo Onde você não precisava A minha irmã mesmo Entrou em 10 faculdades Ela era boa Ela é Ela é boa Minha irmã é assim Uma das pessoas Mais dedicadas Estudiosas que eu conheço Sim Inteligentíssima Entrou em 10 faculdades Saiu De 9 Decidiu Continuar em 1 E se formou Recente até Ano retrasado Que ela se formou Ela tem 3 anos A menos que eu Minha irmã Ela decidiu Não fazer faculdade Até que Ela viu que Ah Eu quero fazer um curso Que é uma pós-graduação E a pós-graduação Que ela queria Só podia Se ela tivesse graduação Foi aí que ela fez A faculdade Ela fez faculdade Não porque ela precisava Porque ela já trabalhava E já ganhava bem Mas ela fez a faculdade Porque ela queria Porque ela queria fazer a pós Olha que loucura Então Quando você olha isso E Minha irmã assim Não trabalhou em qualquer empresa Trabalhou em várias multinacionais Onde O que que ela fazia Por que que ela era contratada Porque ela gerava resultado Né E assim Uma coisa que Já vieram me perguntar antes Em um dos empregos Primeiro Um dos primeiros empregos que ela teve Vieram me perguntar Bruno Que era um Estava trabalhando com um amigo meu Falei Bruno e aí O que que você acha Cara Cara Se você conseguir colocar um desafio Que ela se sinta desafiada Você vai ter a melhor funcionária Que você quiser Se você der qualquer coisa Para ela fazer Aí vai ser desperdício E toda vez que Conseguem motivar A menina ali Dar desafios A altura Ela trabalha Dá pra caramba Dava pra prever Isso lá atrás Não dava Ela falou em algum momento Para os meus pais Que não queria fazer a faculdade Não Ela queria Ela entrou em várias Ela entrou nas melhores Inclusive Ela decidiu não fazer E quando a gente Há 60 anos Eu fui trabalhar na parte de atendimento Planejamento Ele faz Quando ele não vê importância Para os estudos Eu falei de passado Eu falei de presente E falei de futuro Qual que é a tendência do trabalho O que as pessoas esperam Talvez a gente não precise mais de faculdade Talvez o seu filho tenha várias carreiras E a faculdade em si Não vai definir qual que é essa carreira Mas e aí Bruno Como que eu faço Para mostrar a importância desse estudo Para o futuro E agora a gente vai para a parte de neurociência Gente a gente falou de passado Presente e futuro E agora eu quero mostrar sobre Como que o nosso cérebro Entende essas coisas Primeiro que Tudo que é passado A gente O que que significa A nossa memória Tem a ver com Quando eu relembro uma memória Eu estou ali Ativando o mesmo circuito neural Ou um circuito neural Muito próximo Daquele que eu ativei Quando eu adquiri aquele conhecimento Da primeira vez Então quando você lembra Da sua melhor viagem O seu cérebro Tem estímulos neurais Que passam pelo mesmo ponto Aciona a mesma Circuitaria neural Não é aquilo que a gente aprende Às vezes de ter caixinhas de memória Não é assim que funciona E aí o que acontece A gente precisa entender a formação Então se tudo que é passado Que eu lembro de passado Porque está na minha memória Eu preciso entender Como que esses neurônios funcionam E aí eu preciso entender Quando que eles são formados E a parte do nosso cérebro Que entende tempo E entende E toma decisões E também Entende o que é futuro É o córtex pré-frontal É a parte mais da frente Aqui do nosso cérebro Aqui mais ou menos E Essa parte É a última parte A ser formada Sabia disso? Então quando o seu filho pergunta Está chegando no carro Você está viajando Ele fala Mãe está chegando Aí você fala Dez minutos Cinco minutos Ele não faz a menor ideia Do que é aquilo E é por isso que daqui Duas palavras Ele pergunta de novo Está chegando? Porque ele está ansioso Ele não sabe lidar com aquilo E ele pergunta de novo Porque a informação Não traz nada Para ele Porque ele não tem A parte do cérebro Que processa as informações Isso quando eles são pequenininhos Só que essa parte do cérebro Que processa tempo Só termina de se formar Entre os vinte e cinco E os vinte e oito anos Aí você fala Mas Bruno Eu tomava decisões Eu entendia tempo Muito antes disso Eu pergunto para você Será? Será que não era uma ilusão Da sua cabeça Que você de fato entendia? Você com vinte anos Sabia exatamente O que ia acontecer no futuro? Conseguia prever? Tomar decisões? Era ali Organizado com o seu tempo? Eu acredito que não O que a gente pode fazer? A gente pode estimular Essas informações Estimular que Essa pessoa O seu filho Ou sua filha Tome decisões E que ele entenda Tempo Mas exigir que eles entendam É exigir demais É como você pegar Uma pessoa cega E querer que ela veja Alguma coisa Você pode querer muito Você pode brigar Você pode colocar de castigo Gente Pode colocar de castigo O quanto que foi Pode amarrar Mas se a pessoa Não tem ali Se os olhos Não foram formados Ela não vai enxergar Percebe? Quando você exige Que o seu filho Entenda a importância Dos estudos Para o futuro Você está exigindo Que o cego Enxergue Ele não vai conseguir Então Se você quiser Que o seu filho Entenda a importância Dos estudos Para o futuro Pare De falar Sobre o futuro Fale sobre o presente Gente O seu filho Não vai Ou a sua filha Não vai Entender hoje A importância dos estudos Para o futuro Quando ele repete Ah mãe Isso é importante Para o futuro Ah mãe Isso é importante Para a faculdade Isso aqui é importante Para o meu trabalho Ele está repetindo Uma informação Que ele aprendeu Mas ele não Necessariamente entendeu Né Quem aqui sabe Recitar o hino Do Brasil Você decorou Mas você já parou Para interpretar o hino Pouquíssimas pessoas São pouquíssimas pessoas Que sabem E são pouquíssimas pessoas Que já interpretaram De fato o hino Então você querer Você conseguir repetir Uma série de informações Não significa que você sabe Eu sei contar até 10 Em japonês Né Significa que eu sei japonês Não Significa que eu aprendi Essas informações básicas Eu sei que é essa resposta Que eu tenho que dar Quando é esperado de mim Que eu fale sobre números Percebe Então O seu filho Entender a importância Do futuro Você exigir isso dele É Talvez Exigir demais Então Eu falei tudo isso aqui hoje Para você entender Que você não tem bola de cristal E que você Que se você quiser Que o seu filho Entenda a importância Do futuro Você precisa ajudar ele A chegar lá Porque hoje Ele não vai entender Ele só vai entender A importância do futuro Quando ele olhar para trás Dos estudos Quando ele olhar para trás E ver que foi importante É só assim que ele vai entender Quando ele chegar lá E o melhor jeito De você fazer ele chegar lá Ele tem uma lembrança De que Ele teve uma boa infância Com pais e mães Que apoiaram ele E que ajudaram ele A desenvolver todo o seu potencial E que ajudaram ele A despertar o gosto Pelos estudos E que ele aprendeu A estudar sozinho Por isso que eu convido você Para a Semana do Filho Estudioso É isso que a gente vai fazer Na semana que vem E aí